A Federação Moçambicana de Atletismo recebeu material desportivo diverso oferecido pelo Programa Alemão de Cooperação do Desporto. A oferta enquadra-se no âmbito da preparação de atletas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Este apoio é o começo de criação do saber aos treinadores, aos atletas, porque nós queremos fazer tudo para que em 2020 nós consigamos ter mais atletas que possam ir para os Jogos Olímpicos cumprindo com o tempo. O Comitê Olímpico de Moçambique olha para este apoio como uma oportunidade para os fazedores do atletismo nacional se potenciarem para atingir níveis internacionais satisfatórios. A Alemanha tem meios humanos, tem meios tecnológicos e é muito bom que nós possamos aproveitar esta cooperação que existe para que os conhecedores da matéria possam vir, enfim, passar um pouco a sua experiência para aquilo que são as nossas atividades aqui, principalmente para que os nossos treinadores se possam atualizar e possam adquirir novos conhecimentos que estão no dia, na ordem do dia, a nível do atletismo internacional. Ainda no âmbito deste programa, 30 técnicos de atletismo foram capacitados em matéria de treinamento. Na ocasião, o facilitador do curso, o técnico alemão Peter Müller, enalteceu o valor dos atletas moçambicanos. Estou feliz por ter formandos como Bento, Samuel e tantos outros a fazerem um bom trabalho. Nós aprendemos todos os dias. Eles sabem disso. Devemos ter uma maior interação para melhorar a nossa performance. Lembre-se que, depois de Lourdes Motol, apenas atleta paraolímpica e de milsa-governo, chegou ao pódio numa competição olímpica.